Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos aqui no blog do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que é deputado federal e é trineto da princesa Isabel, ele escreve um texto com o título O Balanço com a China, então vamos ver o que o príncipe fala a respeito do Brasil e da China nas relações comerciais, em relações exteriores questões comerciais fluem melhor se desvinculados das questões políticas, salvo quando há interesse mútuo de acordo bilateral, para a maioria das situações, trocas devem ocorrer livremente, no entanto, há casos como a política interfere nas questões econômicas, e é aí quando, como país, temos que nos resguardar, no que se refere as relações comerciais com a China, essa deve fluir naturalmente, mas há boas razões para ressalvas, na China há pouca separação entre o Estado e as grandes empresas, em um Estado criado a partir do comunismo, maiorista, várias grandes empresas surgiram do Estado chinês, ou representam interesses políticos do mesmo, e nós vamos deixar o link desse grande texto na descrição desse vídeo, para você ler o artigo na íntegra, realmente um artigo de primeira, um homem equilibrado e com bom senso. E você, curte o príncipe Luiz Felipe? Compartilhe esse texto e convide as pessoas para entrarem no seu blog. Um grande abraço!